Sanfoneira Espalhou o amor que não tem fim Lá no sertão Pedras e areias cairão Quando a água chegar Você vai chorar Lembrar que o tempo passou Já voou Passarinha quis viver Cantando esta canção Entregou o amor que não tem fim Na imensidão Ventos e chuvas passarão Quando ela pousar Você vai lembrar Do olho que há tempos Brilhou pra você É... 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 É...